Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então tá bom, na bancada hoje temos este grande amplificador nacional Alien Evolution, é bem legal, eu já peguei uma outra unidade aqui alguns meses atrás e é um amplificador que tem uma bela, uma sonoridade, uma construção muito legal e esse aqui o cliente está reclamando que ao ligar ele fica com ruído alto, então deixa eu fechar alguns controles aqui, só para termos um parâmetro, que eu vou ligar ele, já está plugado na caixa, já está ligado no meu variáculo em 120 volts, ligamos o power, já escuto um ruído alto de vibração do transformador, o outro que passou por aqui acho que teve esse mesmo problema, vibrava o transformador, eu tenho que dar um banho de verniz nele, desmontar e colocar no verniz, é um trabalhinho chato, mas pode ser feito, vamos ver se vai apresentar algum tipo de ruído no som também, saindo no alto-falante, vamos ver o meu consumo ali está normal, 73 watts até o momento, vamos ver o que acontece, não, de som, vamos ver, vamos plugar aqui, está no limpo, é, o amp tem volume, vamos ver o drive, é, ele está soando, eu estou achando um pouco baixo somente, mas possivelmente o ruído que esteja incomodando aqui, seja o do transformador, chega perto para a gente ouvir, isso acontece porque às vezes o verniz não impregnou direito nas bobinas e tudo mais, e ele acaba vibrando, eu vou desmontar, vou dar uma primeira coisa, vou dar um banho de verniz nesse cara, vai demorar alguns dias para eu retornar e mexer nele, porque eu preciso de aí de uns 5 dias que ele seque, qual que é a novidade, eu volto para mostrar para vocês o que aconteceu, ele com o transformador já impregnado de verniz, para ver se o som dele fica normal, está certo? A linha de volta aqui na bancada, o transformador de força já passou pelo banho de verniz, já secou, montei ele aqui na caneca original, e coloquei, já refiz as soldas aqui dentro, está montado como mando figurino, deixa eu posicionar ele bem aqui, que é essa região aqui, o transformador de força está aqui, deixa eu puxar mais para cá, então já liguei na chave de seleção de tensão, na alta tensão aqui, auxiliar, filamento, está tudo montado, vamos colocar na caixa aqui, vamos ligar o amplificador, para ver como ele se comporta, ver como é que está o bias, tem um barulhinho ainda do trafo, mas é bem menos do que tinha antes, bem menos, eu também dei uma isolada nele, do chassis, eu montei ele com alguns anéis de borracha, entre o transformador, e o chassis tem uns anéis de borracha, então já evita de propagar o ruído aqui pelo gabinete, eu acho que eu até sinto um pouco do barulho, porque está apoiado na minha bancada de madeira aqui, mas se eu suspender, eu sinto menos, menos, ainda continuo ouvindo, mas não incomoda, não é um ruído incômodo, vamos ver como é que ele está de som, ligado, antes de ver como é que ele está de som, vamos dar uma checada nas tensões dele aqui, eu estou com o meu variac ali em 112 volts, geralmente eu ajusto a minha rede pelo filamento, ah tá, encostei aqui no cabo de força, ele desligou por um instante, hum, deixa eu ver onde está o mau contato, achei, tem o mau contato pelo jeito aqui no porta fusíveis, certo que não é uma coisa que fica se mexendo, mas eu percebi que quando eu mexo aqui, ele desliga, vamos ver, ligou, ele está estranho esse porta fusíveis aqui, não está de confiança, deixa eu checar isso, isso aqui é novidade, qual que é, esse cara aqui, que é o fusível do principal, por que que ele está fazendo isso? Bom, deixa eu trocar esse porta fusíveis aqui Mas só pra gente dar continuidade aqui nos testes Deixa eu Religar É esse de baixo aqui mesmo Bom Vamos ver onde é que está a tensão de filamento aqui Deixar mais próximo dos 6.3 volts Aqui 6.3, 6.4 Então esse ramp aqui é ideal rodar aí perto de 110 volts mesmo Muito bem, tirei de stand-by Vamos ver se tem som Temos som Estava com o volume um pouco baixo na hora que eu fiz os primeiros testes Vamos ver como é que está aqui a tensão do bias Menos 47 Mas ele tem o resistor de 1 ohm no catodo Que dá pra medir a potência dissipada em cada par Um par está com 44 E o outro par com 43 Então acho que está um pouco frio Dá pra trabalhar Um pouquinho mais Anticipação um pouquinho maior nesse cara aqui Vamos ver 47 Aqui está bem isoladinho Eu consigo mexer com a mão mesmo Já com 70 miliamperes cada lado Eu acho que é suficiente É 70 70, alguma coisa Está ótimo Vou medir o outro lado também 71 71 71 Bem equilibrado E agora Dá uma melhorada no volume dele O meu drive De frente para o transformador fica barulhento pra caramba Agora sim Estou com um volume legal aqui O master meu output aqui está em Tipo 9, 10 horas Se eu botar na metade Vem forte Alto pra dedéu Aí aqui atrás Tem o atenuador dele Muito bom Ele tem um salto de volume Alguns degraus Degraus Né Degraus Ele tem alguns degraus aqui Porque Esse sistema de atenuação aqui Trabalha na válvula inversora Então ele muda a polarização da válvula Por isso que ela Por isso que ela sente bastante o efeito É um sistema um pouco diferente Onde ele enforca Por assim dizer A válvula inversora Então chega todo o sinal Passa pelo canal 1, canal 2, pelo loop Tudo mais Aí na inversora ele pega Segura o sinal Pra mandar pouquinha coisa Para as válvulas de saída Então É um princípio de funcionamento Desse atenuador Vamos ver como é que tá O loop de efeitos dele aqui Send return Rodando Beleza Esses transformadores Os dois Diferente pra mim Aqui eu só consigo pegar a indução A não ser que eu vire a guitarra Deixa eu ver assim não É Quanto mais longe Fica melhor Eu acho que ele ficou legal hein Pelo menos essa parte Então eu vou Checar aqui a parte Desse porta fusíveis aqui Cortou a alimentação Ligo Ele está com mau contato E Já volto pra fazer A parte final do vídeo Com o pedal de delay no loop E ver se ele tá funcionando 100% Então aqui está o alien montado Em stand by Bem mais silencioso o transformador Não tem aquela ruideira Que tinha no começo Só se for ouvido bem lá perto Que dá pra ouvir Mas aqui tá bem mais tranquilo Tirou do stand by Música 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 Valdraise Então recado que eu esqueci de dar antes Que é, se você curtiu Deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal Não conserta o amplificador por comentário Só consigo resolver o amplificador aqui na bancada E dar uma consultada nos vídeos anteriores Aqui na série Na Bancada E também na série Esforcim Responde Onde eu tiro várias dúvidas do pessoal que deixo aqui Nos comentários E também os vídeos de review Tem mais de 400 vídeos aqui no canal Então tem bastante conteúdo, tá certo? Um forte abraço e até a próxima E aí E aí E aí Amém.